Esta motocicleta que havia sido roubada no último dia 26 em Araguaína foi recuperada pela polícia militar em um matagal no loteamento Morumbi na tarde desta segunda-feira. Um local muito utilizado pelos criminosos, ou seja, que subtraem veículos na cidade de Araguaína, utilizamos matagais para esconder esses veículos, ou seja, para que depois possam praticar outros crimes, ou seja, crime de furto como também crime de roubo. A polícia militar em patrulhamento na manhã de hoje se deslocou até essa localidade e foi feliz em localizar esse veículo que havia sido roubado no último dia 26, ou seja, é crime comum em Araguaína subtrair motocicleta, mas também é comum a polícia militar localizar veículo, bem como efetuar prisões de alguns indivíduos que cometem esse tipo de crime. Na data de hoje foi localizada apenas a motocicleta, foi conduzida a presença da autoridade policial na delegacia de plantão e diante disso ela vai ficar apreendida para que posteriormente possa ser devolvida, ou seja, restituída ao proprietário. A população pode estar ajudando a polícia militar? Com certeza, esse é o primordial, ou seja, o trabalho da polícia, sozinha a polícia não consegue desvendar os crimes, não consegue satisfazer a sensação de segurança da população, a gente pede encarecidamente que a população continue ligando, a ligação é gratuita, ela é anônima, ou seja, não há necessidade da pessoa se identificar e todas as denúncias realizadas através do 190, elas vão ser checadas para que a gente consiga realmente dar uma resposta à população. Obrigado.